E aí, minha gente, começando numerologia e a semana que vem vamos ter dando palpites na TV de novo. Então, preparem-se aí para rirem muito com a gente. Bom, mas vamos falar agora de numerologia. A numerologia, ela transforma a nossa realidade para uma realidade melhor. Por quê? Porque são energias, é uma ciência exata. Vou deixar a numeróloga falar, não é? Porque, claro, que ela explica bem melhor que eu, não é, Mariá? Mas você também sabe muito, porque você age de acordo com a numerologia. Eu não faço nada sem a numerologia, como vocês já sabem. Para tudo, eu chamo a Mariá, Mariá, eu estou num dia bom, eu estou no meu ano bom, porque senão eu não faço nada. Quer dizer, eu faço o mínimo possível, porque sem fazer nada a gente não pode, não é, Mariá? Mas, assim, decisões importantes, é só baseada na numerologia para ver se eu estou num período bom. Exatamente. Eu sempre digo, eu preciso do dia, mês e ano. Por quê? A importância do dia, mês e ano. Na roda da vida, em que momento nós estamos? Descendo, e é uma descida, um tobogã, sem nada me segurando. Eu não tenho freio. Eu venho um ano atrás do outro caindo. E as coisas acontecendo, e eu não sei por que está dando tudo errado. Correto, corretíssimo. Estamos na descida, veloz, sem tranca nenhuma, sem freio nenhum, até cair no poço. Caindo no poço, começamos lenta, depende de pessoa para pessoa. Todos nós temos a mesma... A Terra gira igual para todos. A velocidade igual para todas. Dependendo de como eu estou. Se eu sou uma pessoa positiva, se eu tenho pensamentos positivos, a caída vai ser igual. Mas não com tanta intensidade, não tenho muita dor, as coisas ficam mais suaves. Agora, não tenho um Deus para orar. Eu sou... Ai, minha vida é um horror, eu não sei o que eu faço. Pensamentos negativos. Eu estou cheio de obsessores que estão me empurrando. Porque os obsessores, eles te enforcam, eles te empurram, eles te derrubam com violência, eles te tocam, eles passam a mão na cabeça, às vezes parece uma coisa que estão... eles passam a mão na cabeça, eles fazem sexo contigo, eles bebem, eles fumam contigo. Dependendo dos meus pensamentos e das minhas atitudes, eu tenho meu grupinho afim. Simples assim. Se eu estiver naquela descida, eles estão me empurrando, os capa preta, tudo me empurrando. Agora eu quero ver ela se lascar. Agora ela vai se lascar. Quero ver a quem ela vai pedir. Tu não tem o hábito de pedir auxílio para ninguém? De manhã à noite, obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus, pelo meu dia, pela minha... As pessoas que estão com o projeto. Sempre dizem assim, a minha vida está amarrada, a minha vida não está boa. Tenho um projeto de viagem, de negócios. Obrigada, meu Deus, pela sorte que eu tenho. Obrigada, meu Deus, por esse projeto ser maravilhoso, como se já tivesse sido concluído. Obrigada, meu Deus, pelas soluções super positivas. Obrigada, meu Deus, pelos meus amigos espirituais que me orientam. Obrigada pelo dia, obrigada pela minha viagem excelente. Obrigada pelos meus amigos, tanto espirituais como os que estão me rodeando. Tudo isso é importante. Depois que nós temos tudo isso, e a gente aprende, mas esquece, aprende e esquece. Então, aí fica mais difícil. Aí o que eu preciso? Dia, mês e ano para saber qual o momento da roda que está subindo, descendo, e se tiver naquela descida, orar e vigiar. Orar e vigiar. Orar e vigiar. E pedir para os amigos, socorro, estou precisando de vocês, socorro, não me deixa cair para me estatelar. porque o pessoal empurra e empurra com vontade. Não, é verdade, Maria. Agora eu estava me lembrando assim, de tantas pessoas que me procuram para contar as suas histórias. Grupo de amigos, cada um tem a sua história. Histórias tristes, histórias alegres, normal, porque todo mundo não é feliz, claro, 100%. A gente tem também momentos de angústia, momentos de aflição, etc. Bom, mas quando a pessoa não dá certo mesmo na vida, aquela pessoa não vai, não anda, sabe quando está tudo trancado? Não é normal. Aí, o que eu faço? Isso eu já cansei de fazer com amigas, com amigos, de dizer, não, só um pouquinho, vamos ver o que está acontecendo na tua vida aí, me passa os teus dados, que eu vou ligar para a Maria, não é, Maria? Cansei de fazer. Vou ligar para a Maria para ver se é a tua energia. Ah, Maria, eu não acredito, vários falaram, já não acredito nessa bobagem aí. Eu faço, quando eu faço com vontade, aí dá certo. Mas agora é que eu não estou tendo sorte, sabe aquela conversa assim, de justificar o que está dando errado? Tem isso também. Então, o que eu faço? Os que acreditam, claro, que aí eu passo os dados para a Maria, e olha, gente, é um mais um, dois, é tira e queda. A Maria, olha, claro, está num ano péssimo. É ou não é, Maria? Então, são várias histórias que eu passei para a Maria, que a pessoa estava com a vida amarrada, trancada, era o ano ruim, era porque a assinatura lá não era uma assinatura favorável, porque a gente pode escolher a nossa assinatura conforme a energia mais propícia. Então, são várias situações que tu pode ajustar para arrumar aí tua vida. é exatamente isso. Não adianta. E tudo, tudo corresponde. Leva a isso. A minha energia está caindo, eu estou lá no fundo do poço, como eu digo, e a lama está ali, tipo uma areia movediça. Se eu tiver meus amigos espirituais para me ampararem, maravilha. Eu tenho 80 anos, quantos negativos eu passei? E como eu digo, eu não tenho um osso quebrado. Não chorei, chorei uns montes. Não fizeram, não puxaram o tapete, puxaram. Mas eu sempre estive amparada, com a graça de Deus, sempre estive amparada. Então, porque a vida é um bumerangue. Eu atiro. Dependendo da intensidade com que eu mando, ela vai vir com a maior força. Então, se fez o bem, espere que amanhã venha. Ou não. Então, isso é inegável. E a gente faz a numerologia, está passando por um biológico. Espera. E, às vezes, está no penúltimo. Eu tenho aquele ano que está entrando no buraco e ainda vem o outro que é pior. E é inegável. É pior mesmo. Aí, tudo de ruim acontece. Mas está correto. É um período para acontecer. Agora, eu estando protegida, pedindo amparo, as coisas acontecem mais suaves. não tanto. Eu sou protegida. Porque, se eu pedir proteção, o que é para acontecer de um jeito, não vai acontecer de outro. Pode ter certeza. Faça o teste. Faça o teste. É bem isso. É bem isso, Maria. Acontece diferente e suavizado. Ou não acontece. Nós prolongamos a nossa vida. Ou interrompemos. É bem isso aí. Aí depende da pessoa, né? Da pessoa querer se ajudar. Nos piores momentos que eu passei, porque eu já passei, como eu já falei para vocês, mas muita dificuldade mesmo, os momentos de maior, aliás, os anos de maior dificuldade foram anos que eu estava no período negativo. Foi coincidência? Claro que não foi coincidência. Foi porque a minha energia não estava favorável naquele momento, naquele ano. Mas aí, como eu nunca fui uma pessoa deprimida, também tem a ver com a minha data de nascimento. Eu não pego o período de depressão. Posso estar, assim, numa tristeza profunda, mas assim, quer dizer, tristeza profunda, não sei nem o que é. Graças a Deus, não sei nem o que é, mas eu sei que depressão é uma doença séria, não é, Maria? Então, quem tem depressão não deve ser fácil, né, minha gente? E quem vive com uma pessoa deprimida, também a pessoa que vive, convive com pessoas assim, também adoece. Então, não deve ser fácil. Mas assim, eu nunca fui uma pessoa deprimida, sempre fui super positiva, faceira da vida, eu posso passar por um momento difícil, aliás, já passei, não vou mais passar, mas já passei. E nesses momentos difíceis, eu elevei meu pensamento. Eu sempre, ah, mas amanhã vai ser melhor, vou passar por isso. Por quê? Porque isso aí, eu gostaria que tu falasse, explicasse para o pessoal, porque isso aí tem a ver com a data de nascimento. então, o pessoal deve estar se perguntando em casa, tá, mas eu conheço a minha mãe, quer dizer, conheço, aí a minha mãe, aí a minha irmã, eu conheço uma amiga, que ela não sai, ela tem uma vida boa, mas está sempre deprimida, está sempre jururú, está sempre reclamando da vida, então, o que que pode ser isso, Maria? De acordo com o horóscopo chinês, nós temos o negativo e o positivo, negativo e o positivo. E se eu tiver o pensamento, além do ano negativo, que eu vou ter, já está no meu coro, eu nasço, eu vou nascer com aquele, ai, não é tão bom, não vai ter esse, sempre assim, talvez, talvez, não sei, será que vai dar, será que não vai dar? Então, já com isso, é importante, novamente, cultivar pensamentos, super positivos, novamente, orai, vigiai, vigiai, orai, orai, vigiai, porque o nosso pensamento é a nossa naja, que está no cesto, ai, alguém vê assim, mas esse projeto, é loucura tua, imagina se tu vai conseguir isso, tu cansou acho que eu já ouvi isso? Mas cansei de ouvir, mas é sonho, eu estou fazendo direito, quero o bem das pessoas, sonho por quê? e a naja vem, se fosse uma pessoa negativa, ah, vou desistir mesmo, tantos disseram não, não é assim, se o teu pensamento é bom, a Xuxa já tinha uma cançãozinha, que dizia, tudo que tu quiser, e vai, e é realmente isso, se tu quiseres, com vontade, e for uma coisa boa, por que errado? E ela também, claro, fizeram uma música que ela cantava, tudo bem, ou de repente foi até a ideia dela, porque ela sempre foi uma pessoa super positiva, também nasceu no meu dia, 27 de março, dia da Xuxa, e meu dia também, então assim, ela sempre foi, e ela sempre, os programas infantis, que eu tinha 12 anos, 13, quando o show da Xuxa estava acontecendo, e ela sempre cantava ali, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, isso aí é importantíssimo, essa frase, já foi assim, já é uma, é um mantra, que tu fala ali, que tu puxa, Deus, claro, Jesus para o teu lado, tu puxa todos os teus amigos espirituais, tu já está envolvida por uma energia, enfim, uma energia iluminada. É, alguma, como é que eu vou dizer, algo mais, todas as pessoas, que nasceram no 27, dia 27 de março, independente do ano, são pessoas que trazem com ela, o diamante, o diamante é a única pedra, que corta todas as outras, as serras são diamantadas, as serras que cortam as pedras preciosas, então, com o diamante ninguém pode, isso também é importante, nós temos dia, mês e ano, depois o dia da semana, que dia da semana essa pessoa nasceu? Eu, quando faço a numerologia, eu faço o completo, o nome completo, a melhor assinatura, dia mesiano, que dia da semana nasceu? Isso diz muito. Qual o anjo que me protege? Tem pessoas que têm cura das mãos, já me disseram, já me disseram, mas não faz mal, me disseram, mas não, entrou aqui, escorreu ali. Importantíssimo. Aproveite, faça um reiki, um jorei, um passe, é fantástico, a cura das mãos, nós precisamos dessas pessoas, são tão importantes esses seres humanos na Terra. Então, esse é o estudo numerológico, ele me diz muita coisa, ele me dá o perfil da pessoa. Aí a pessoa com mais sorte, menos sorte, também muita importância. Quem tem um diamante? Eu corto tudo o resto, e isso também influencia na tua vida. Vêm as coisas ruins. Óbvio, quanto mais sorte, tem pessoas com muita sorte, tem pessoas com sorte, tem pessoas correndo atrás da sorte, e algumas com sorte extra. Sempre no segundo tempo, nos gols, ela vai ganhar. Sempre assim, na segunda instância, ou na terceira, mas ganha. Então, tem vários tipos de pessoa. Eu preciso do dia, mês e ano. Ah, eu quero saber, algumas pessoas, eu quero saber do meu destino, a profissão, o casamento. Eu não sou adivinha. Eu sou numeróloga, preciso de dados, dados. E quando a pessoa pensa em alguém, me dá quatro números, eu sei exatamente o que a pessoa quer contigo. Simples assim. Vamos começar nos e-mails? Vamos, vamos. Aqui são, aquilo que a gente sempre fala, não é? Um deles, é a Ana, que fala sobre o marido, que ela teve um marido excelente, que sempre foi o provedor, e agora ela é viúva. Então, ela diz assim, estou com uma pessoa, só que começou este novo namorado a me pedir empréstimos, ela diz. Ouvi várias vezes vocês falarem que o homem que é sustentado é traste. aí ela dá o nome completo dela. Aqui é o traste, me desculpe, mas é o traste mesmo, do traste, de emesiano dela e de emesiano do traste. Filha, aqui tu já disseste, realmente é o traste, este é o legítimo. Por quê? Mas aí tem um pequeno adendo. eu estou só. Eu posso sair, eu posso viajar, posso namorar. Agora, colocar na minha casa, nem por decreto. A casa é minha, dos meus filhos. Oi, amado, está bem, querido. Trate bem a outra pessoa. Ele paga em suas contas, eu pago a minha. Se for, o certo seria ele pagar a minha, mas tudo bem. Eu sou de 1.800. Eu tive provedores. Então, não sei tirar o meu dinheiro. Meu dinheiro eu deixo em casa. Meus cartões eu deixo em casa. Eu saio sem nada. Não preciso de bolsinha, que eu não retoque a maquiagem. Eu não fumo, não preciso de bolsinha. Eu saio, eu tenho que sair com a pessoa. É, agora tem detalhe. Agora eu vou, adorei, essa é a minha parte que eu amo. Assim, gente, o homem que pede dinheiro para uma mulher é um traste mesmo, mas é um traste legítimo. Não tem para ninguém. Não tem concorrência, meu filho. Pediu dinheiro para uma mulher, tu é traste. Agora, claro que tem situações, por exemplo, assim, o marido, Maria, como eu cansei de falar e defendo assim, o marido lá, muito bom, está desempregado, a mulher está sustentando, ele está desempregado porque ou foi demitido, ou então não está conseguindo emprego ali, que está muito difícil. Então, depende da situação, depende, tem homens assim bons que eu conheço, alguns, que a mulher, em algum momento, no momento mais difícil, está sustentando porque ele está desempregado. Aí, é outro detalhe, né, aí esse homem, claro que não é traste, porque ele perdeu o emprego, está desempregado e está procurando, está procurando, está pensando em fazer alguma coisa e a situação é outra, é outra, não é um homem acomodado, é um homem que está nessa situação, mas é casado, é diferente, não é, Maria? Agora, você conhece um sujeito ali, e ele já vai te pedindo dinheiro, como foi o caso da Ana, Ana te acorda para a vida, não dá, se você deu o dinheiro, esse dinheiro ali está morto, não vai mais, rasgou o teu dinheiro, você não pensa em receber porque acabou, porque o homem, que a cara de pau ia te pedir dinheiro, eu tinha uma amiga que ela arranjou um namorado, aí ela está assim, ai Marília, eu prefiro estar acompanhada com, como é que ela falou, uma expressão assim, que nem cobertor de orelha, esquentar meus pés, sabe aquelas expressões assim, bem chula, ai, eu prefiro estar com alguém do que, eu sei, credo, Deus me livre, eu falei, mas Deus me perdoe, melhor estar só do que mal acompanhado, do que com um traste do lado, mas Deus o livre que eu vou me sujeitar, eu não me sujeito mesmo, né, então, se tu não ficar com uma pessoa que te sustente, que pelo menos, te sustente, não, não estou dizendo isso, porque a mulher hoje, graças a Deus, se sustenta, mas alguém que te leve para jantar e pague a conta, um homem que, que pelo menos aqueles momentos lá, te agrade, né, ou te leve para viajar, para, ah, não tenho dinheiro para viajar, mas que te leve para sair, mas que pague ali teu almoço, teu jantar, porque essa história de mulher dividir com homem, minha filha, se tu está fazendo isso, tu está saindo com o traste. Eu tenho clientes, vários, que tinham um cargo altíssimo, com um salário maravilhoso, e foram demitidos, e pegar novamente esse patamar, dificílimo, então, procuraram milha um ou outro trabalho, claro que o mais modesto e tudo, porque eles ficam, mas o homem que tem, que tem esse caráter, ele jamais, ele trabalha de qualquer coisa, para ajudar, ele não fica esperando a mulher, ou ajuda, como em casa tem um amigo, que agora está ajudando, ele é babado o filho, porque a dificuldade, olha para encontrar, não vai, vai pegar um salário, de três, quatro salários, o salário que ele tinha, é difícil, mas consegue, consegue, graças a Deus, a mulher também tem, um excelente salário, então, pode mancar, sim, mas é esse aí, esse não é o traste, está vivendo agora, porque foi, mas ele nunca precisou disso, esse é o momento, o momento, mas é uma pessoa que tem sorte, e vai conseguir. é outro departamento, como a gente, estou falando daquele homem abusado mesmo, o cara de pau, porque o traste, ele já é um homem vagabundo, ele já é o abusado, já é questão de caráter, perdeu vergonha na cara, então, pega o nome da mulher, para sujar lá, para deixar em todos os órgãos sujo, ou então, como tem o caso, de um conhecido, uma conhecida nossa, que ficou aí, com um traste, também legítimo, e o homem pegou o nome dela, e a cor, nem me lembro mais o que foi, mas para comprar sei lá o que também, que eu não sei muito bem da história, fiquei com tanta raiva, que eu não, sabe, e hoje ela está suja, está com o nome sujo, por quê? Porque emprestou o nome para o cara, para aí, então, tem situações assim, que não dá para admitir, a gente tem que se dar o respeito, não é, Maria? É verdade, a primeira coisa, carência, botar dentro de casa, nunca, jamais, jamais, a sua casa é sagrada, jamais, se ele não tiver um teto, para te levar no teto, ah, sinto muito, sinto muito amor, esta aí, é a primeira providência, ele não tem teto, então, sinto muito, não é mãe, ele tem que procurar a mamãe, falar em mamãe, aqui tem um aqui, ah, mas tem uma história bem rápida, antes de falar ali, antes de ler o outro e-mail, eu tenho outra amiga, né, que eu conheço, claro, todo mundo conhece muita gente, mas eu tenho uma outra amiga, que ela adora em festa, vai em festa, em festa, cada mês, eu acho que ela conhece um traste, eu já falei para ela, tu atrai traste, tem um dedo podre, ela pega o traste, bota dentro de casa, e jura que esse homem é, agora, achou o homem da vida dela, então, ela dá comida, dá roupa lavada, empresta dinheiro, empresta do carro, então, quer dizer, ela bota cada mês um gigolô, e acha que aquele ali, vai dar um jeito na vida dela, ela vai ser feliz, ela vai, mas ela não se, aí que tá, ela não se importa, de botar homem vagabundo, e bagaceiro dentro de casa, não se importa, aí cada um, cada um também, né, mas aí tá também, isso que eu quero chegar, o que a numerologia tem a ver com esse assunto, gente, o que que tem, vocês aí falando do outro lado, eu quero saber da numerologia, aí que tá, a pessoa que tem o dedo podre, que atrai esse tipo de traste, o que que tem a ver com a numerologia, isso, Maria? Sim, essa que a pessoa está falando, ela já fez consulta comigo, é uma pessoa tão carente, tão carente, que não adianta filho, não adianta neto, não adianta nada, ela gosta, infelizmente, isso tá, ela gosta de paparicar alguém, e acha que se ela for boazinha, querida, e abrir as portas, emprestar o carro, ele vai, tão carente, tão carente, que ela acha que só assim, a outra pessoa vai olhar. Sim, mas o que que tem a ver, na numerologia, tá embutido, pelo menos, assim, no dia que, que a criatura nasceu, a carência? Com certeza, eu te disse, o horóscopo chinês, um ano negativo, um ano positivo, um ano, nós estamos vivendo o ano do cachorro, que é super positivo, o ano passado foi do galo, que é negativo, então as pessoas tem tendência à depressão, são mais carentes, aí isso tudo tem, é óbvio que tem, mas se eu sei, que eu tenho um ano negativo, que eu sou carente, eu tento mudar, porque tá errado. Ah, eu já pego e já digo, tu tá com traste, ah, porque, porque tu é muito exigente, mas eu, claro que eu sou exigente, bota exigente nisso, eu me amo, eu gosto de mim, não vou estar desfilando com traste, por aí, Deus o livre. É a tua vida, né? É, tem pessoas que não tem muito cuidado, né? Então, um outro e-mail, diz assim, o Paulo, outra coisa aqui, que a gente tem que observar, o Paulo diz assim, tudo amarrado na minha vida, já falamos várias e várias vezes, nada dá certo, será que é meu signo? Não, querido, é o teu pensamento, e aqui também, ele é de um signo chinês negativo, também colabora, com, ai, não dá, ai, não vou, não sei, acho que não, mas para mim, tudo errado, isso é péssimo, péssimo, como tudo errado? Então, procura corrigir o pensamento, tapa a naja que está no cesto, pensamento positivo, sempre, a pessoa vai dar errado, para mim, vai dar certo, obrigada, obrigada, nós todos temos, amigos espirituais, anjo de guarda, Deus nos prove de tudo, ele nos dá anjos, nos dá amigos espirituais, ah, mas eu gosto do cantinho escuro, ai, os capa preta estão ali, dependendo do meu estilo de vida, dependendo do meu pensamento, do que eu faço, eu pego meu grupinho afim, grupos afins, espirituais, principalmente, principalmente, grupos afins, ah, eu vou ali, sabemos, todos nós sabemos, de casos, essa semana passada, novamente, duas primas, irmãs, nascidas e criadas juntas, uma delas ficou 30 anos, com o marido da outra, o que dizer, quem é quem, pensamentos negativos, aguarda, bumerangue, é a vida, então, aguarda, sorte que essa pessoa, não guarda rancor, essa que sabe que o marido esteve junto com ela há vários anos, não tem rancor, não tem nada, mas sabe-se que essa outra pessoa quer saber como ela está, olha que caráter, não? e ainda está com aqueles maus pensamentos, ela deve estar rodeada de capa preta. Isso também é inveja, inveja das brabas, da grossa, da cabeluda, da cascuda, todas as cores, porque inveja branca, não existe inveja, inveja é inveja. Exatamente, mas a gente sabe notícia todos os dias, de gente puxando o tapete, queirando o mal do outro, estão acompanhadas com capas pretas, é um grupinho de capa preta, é um grupinho de capa branca, simples assim. E como não está essa pessoa que inveja, como não está a vida dessa criatura que te joga uma inveja, que olha assim, eu quero, porque é inveja, o que é? É o que eu não consigo ter, eu invejo o outro, não tem capacidade, isso aí, então, o que acontece na vida dessa pessoa, deve estar muito de uma situação assim, deprimente, além de estar atraindo, claro, o povo ruim, o pessoal do mal aí, ela não deve estar, deve estar assim, numa vida que, na lama, na lama do poço. No fundo do poço, é, não pode, se eu faço uma maldade, impossível que eu for esperar coisa boa, impossível, isso é, não dá, é impossível. Um outro e-mail diz assim, o Chico diz assim, meu bar foi assaltado três vezes, será que é o número do bar? Aqui, todos mandam um dia, mês, ano, aí eu vou ver também a pedra, a data de nascimento, a tia da semana, que também é muito importante. No teu caso, querido, tu está na descida da roda da vida. Aqui, tudo correspondeu, está corretíssimo, não é até o, não tem nada de, o número do bar está bom, porque tem números, eu conheci uma, uma casa noturna, que quando a pessoa, feliz da vida, disse assim, é, agora vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, se cautela, que aqui pode estar morte, acidente, roubo, isso aqui, com este número, tudo de ruim acontece, pintou de preto e vermelho. mas a pessoa não, não acredita, foi mais outra coisa assim, ah, mas número é número, eu não sou dessa religião, não tem nada de religião, é ciência exata, eu não sou dessa religião, não acredito, acho que não é assim, bom, eu só, me perguntou se, estava bonito, estava bom, eu digo, o número, é o número da morte, que está na, exatamente o número da morte, tem um cautela, ali pode ter roubo, e morte, eu não sei se esse bar levou seis meses, que eu não lembro mais, mataram a segurança, depois assaltaram, aí o bar fechou e passou, aí vários e vários, aquilo foi passando de dono, até que mudaram a cor, mudaram, ficou outro ambiente. Mas não muda a numeração, não é Maria? Aí que está, pode mudar tudo ali, até um benzimento, mas não muda a numeração, que também tem tudo a ver com energia. Essa pessoa, as últimas que ficaram, ficaram sabendo das mortes e tudo, e perguntaram, que número poderia botar ali? Que letra? Não é número, porque a prefeitura tem o seu número. Uma letra invisível, que já a energia muda tudo. Mas claro, dependendo da pessoa que vai ali dentro, aqui, a cruzinha de Santo Antônio, se você tem uma casa de comércio, se você tem uma firma, se você tem uma empresa, se você vai viajar para um grande negócio, cruzinha de Santo Antônio, que no verso diz, eis aqui a cruz do Senhor, fugir potências inimigas, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu, aleluia, aleluia, aleluia. Tu está liberto, tu está imune, assaltos, roubo, a cruzinha de Santo Antônio, porque na cruz não está Jesus, está Santo Antônio com o menino Jesus. E no verso, essa oração, que é poderosíssima. Benzer, pintar de azul claro, de branco, música, um aquário, flores, espíritos de luz, ali estarão. Agora, espíritos, os capa preta, adoram o escurinho, adoram o tapetinho, tem mofo, tem alguma coisa pingando, tu pensa, não sei se vai dar, acho que não vai dar, ali está o grupinho, os afins, se procuram. Nós temos um outro e-mail, que diz assim, ele me chama de Sol, ele diz, claro, todos os dias, mês de ano. Vivi muitos anos com minha mãe, hoje faz um mês, que estou morando, com uma pessoa, ele diz, ela não aceita, a mãe não aceita o meu relacionamento, até ficou doente, ela faz chantagem comigo, ele diz, o que posso fazer para remediar essa situação? Amado, realmente, aqui é extenso ser, ele diz que, todos, o que ele queria fazer, ele queria comprar uma coisa, ele queria fazer um curso, não, ele queria seguir uma carreira, não, eu quero ir para cá, não, porque a mãe aprisionou. Se tu fizesse uma regressão, aqui, no caso, seria importantíssimo, até para a mãe entender, na encarnação passada, vocês eram marido e mulher, nesta, ela é a mãe, solte o filho, ela deu a abertura, ela deu a vida, deu a luz, mas deu passagem para o mundo, a mãe tem que dar passagem para o mundo, aprisionar não pode, não é esta pessoa, qualquer pessoa que tu ficar com ela, ela não vai gostar, porque ela está se sentindo traída, ela está se sentindo deixada de lado, e levar essa mãe junto nem pensar, pior ainda, aqui no teu caso, querido, não é dia, não é mês, não é ano, aqui sim, tu tens o dia do karma, aqui tu nasceu com esse karma pesado, que é mami, mami, é um karma, aqui tu está arrastando, corrente, querido, é uma obsessora viva, então, ela, infelizmente, não é uma pessoa, mas é uma obsessora que tu arrasta, olha, e depois de morta, pior ainda, porque tem o obsessor vivo, e o morto, e os dois, eu não sei te dizer qual é o pior, agora, pessoas muito apegadas, seja na outra pessoa, como mãe, filho, e barari, bororó, também pessoas apegadas pela casa, essa casa é minha, essa casa eu comprei, eu não quero sair daqui, porque eu tive dificuldade de comprar, não sei o que, então, é horrível, porque morre, e o morto fica lá, na residência, fica lá no estabelecimento, fica lá na empresa, fica sei lá onde, até no carro, dentro do carro, porque fantasma também, os carros estão cheios de fantasmas, é aquela história, o fantasma que gosta de dirigir, ele vai para dentro de um carro, então, é muito triste, uma pessoa que não, um morto, que não evolui, a gente tem que se proteger espiritualmente, todos os jeitos, numerologicamente, e espiritualmente, para não ter encosto, porque o encosto, acaba com a vida de uma pessoa. Essa semana mesmo, uma pessoa, a gente fala, a pessoa ouve, é verdade, mas eu não vou largar as minhas coisas, porque é da minha vozinha, e da minha bisa, eu tenho louças, fantásticas, eu tenho objetos de arte, maravilhosos, então, tudo que foi dito, apagou, foi apagado, porque, isso é da pessoa, não larga, não larga, não larga, eu não posso, e se ela morrer amanhã? Quem vai cuidar da coisa, da vozinha? Vai fora, alguém vai botar fora um dia, não é Maria? É, venda ela, ah não, porque eu quero deixar para minha filha, filha, o marido, que troço é esse? Bota no lixo. E quanto mais, quanto mais tu desapega, de objetos, de tudo, mais tu tem, é só tu fazer uma limpa, no teu guarda roupa, botar tudo, dá, doa, o que tem, botar fora, bota fora, porque vai costurar, não vai dar para um pobre, para costurar, se tu não usa, o outro também não vai usar, bota para pão de chão, lá para lavar a casa, então, doa, porque, não sei da onde, ah, mas eu não ganho tanto assim, para estar doando, não sei da onde o dinheiro, quando tu faz uma boa ação, ele vem, a gente não sabe nem como, mas ele vem, e dá certo, tudo começa a fluir na tua vida, quando tu faz coisas boas, porque se tu apronta aqui, é que eu digo, né Maria, não apronte aqui, não queira o mal de ninguém aqui, porque, não, às vezes não paga nem aqui, mas do outro lado, com certeza paga, então, não queira o mal, né, queira o bem, para atrair o bem também. Tem pessoas, que quando saem daqui, são escravas de espíritos, de outros, ah, eu quero isso, certeza absoluta, eu, eu quero isso aqui, ah, eu quero isso também, eu quero ver nas cartas, agora um projeto que eu tenho, isso eu quero, aqui a última diz assim, que ela quer ver nas cartas também, por isso que eu trouxe as cartas, então, isso é certo, filha, não pagou aqui, eles já estão te esperando, é o ghost, quem viu, assistiu o ghost, vem a luz, e a treva, e vem os capa preta pegar, e é arrastado, ah, não quero, não vou, vai sim, e é amarrado, é aprisionado, não tem, é só ladeiras e labirintos, escuros, e será escravo da pessoa que nem lembrava mais que fez um acordo, ou que disse, mas nem que seja deste jeito que eu quero, essas palavras atoas e bobas que se diz, assim tem, esses dias eu vi no Google todas as palavras malditas, eu nem sabia que a Marilyn Monroe falou não sei o que de Jesus, e falou uma palavra desabonando, em seguida ela morreu, o engenheiro do, qualquer desafio, os Beatles, nós somos mais conhecidos que Jesus, morreu, o que falou. o caso mais comum é o Titanic, que nem Jesus afunda, que é isso, nem Deus afunda, mas que absurdo falar uma bobagem dessa, como é que sai uma palavra tão imbecil de um ser humano? Ele quis dizer, eu tão resistente, tão, foi feito com tanto esmero, foi feito tão reforçado, que nem Deus derruba, ele diz, não fez meia viagem, então, são palavras malditas, e às vezes as pessoas dizem, a menina, a moça que a mãe viu que as outras estavam embriagadas, disse assim, não vá, não, mas eu vou com fulaninho porque é logo ali na praia, não sei o que, e quando a mãe aflita, a menina, a moça, a filha entrou no carro, ela disse assim, Deus te acompanhe, minha filha, ela disse, só se ele for no porta, no porta-malas, e Jesus foi, e Deus foi no porta-malas, porque o carro ficou uma sanfona, todas morreram, as quatro morreram, e os ovos intactos, as garrafas, os ovos, todos, como se nada, se eu não tivesse dado uma batida, que coisa bem mal feita, que coisa, que palavra legítima mal dita, ele vai, que coisa boba, boba, Deus te abençoe, Deus te abençoe, um milhão de vezes a mãe tem que dizer para o filho, Deus te abençoe, e que ele não tenha uma reação tão imbecil como os outros tiveram, aqui tem um outro e-mail que diz assim, aluguei uma casa mal assombrada, ela diz, ouço muitas batidas, quero sair daqui, logo comecei a me sentir mal, óbvio que tem, e a gente sabe que tem, eu digo, foi dito no início, as pessoas te enforcam, elas te empurram, e com força, que é para te lascar mesmo, elas te derrubam, te empurram, elas comem contigo, fumam contigo, bebem contigo, bebe, 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 está na hora, é a hora do cigarrinho, e o cigarrinho, e o cigarrinho, porque daí elas dizem, ai, aspira aquele cigarro, é o ghost, né, ele, ai, se eu pegasse um cigarrinho desse, quem gosta de fumar, o cigarrinho é primeiro, ai, o cheirinho do cigarro, ai, a bebidinha, ai, aquela comida, o desespero é tanto, que eu fico colada com essa pessoa, porque eu sei que ela vai procurar. O morto vai colar no afim, né, o que tem a ver com ele, ainda mais que está o morto, que é desse tipo mesmo, desse baixo nível ai, ele está zanzando, não se encontrou ainda, porque não encontrou a luz, e de repente demora muito tempo, muito tempo para encontrar, muitos anos, séculos, sei lá quanto tempo, fica vagando por ai, cola onde? Cola num vivo, que tem a mesma energia. E é tão simples, é só chamar Deus, me tire daqui, pelo amor de Deus, me tire daqui, imediatamente, socorristas estão descendo e pegando, mas eu tenho que, ter consciência, de que eu tenho que, eu, preciso de Deus, Deus não precisa de mim, eu preciso de Deus, aqui, e ela disse assim, comprei a casa, porque estava num preço ótimo, mas eu sabia, tinha rachaduras, tinha mofo, tinha goteira, ela tem um vazamento, que não sabem, aonde começa, aonde termina, quer dizer, todos os indícios, para ter um grupinho ali sentado, então aqui, e não vai vender tão cedo não, porque o povo está ali, e não quer, tu comprou, por quê? Sabendo, sabedora disso tudo, quase que tu fez um, afrontou, ah é, tu quer? Então me aguarde, tu já está sabendo que nós estamos aqui, ah tu quer? Então me aguarde, aqui, leve alguém para benzer, pinte essa casa, de branco, de azul, clarinho, cruz de Santo Antônio, sempre, 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 cruz de Santo Antônio, minha cruzinha aqui, sempre grudada em mim, a cruzinha de Santo Antônio, uma boa viagem, um bom negócio, um estabelecimento, que não vai acontecer nada de negativo, e orar e vigiar, e sempre, sempre, obrigada meu Deus, obrigado por essa luz, obrigado por esse dia, obrigado pelos meus negócios, obrigado pelos meus clientes, aqui ela pede, que tire uma carta. Ah, que bom Maria, vamos lá então, que eu estou louca para tirar também, o nosso tempo está terminando, eu adoro verificar numerologia, adoro tirar carta, eu adoro tudo. Exatamente, aqui, aqui está te dizendo, favorável, se, está pedindo, reze, mande rezar uma missa, para as pessoas que estão ali, elas estão totalmente perdidas, elas não têm, elas estão aprisionadas, nessa casa, elas estão aprisionadas, liberte-as, pelo amor de Deus, aqui diz assim, mande rezar a missa, por alma dessas pessoas, e vai vender sim, não é agora, não vai ser fácil, mas vai vender, vai demorar um pouquinho, pinte a casa, oração, água benta, anil, e eles vão, e peça, em nome de Deus, que é fácil, não expulsá-los, assim, sem ter um lugar para ir, mande fazer uma, um exorcismo por algum padre, a pessoa que tu tenha confiança, está precisando sim, de uma limpeza, bastante forte, e começar a limpar, fisicamente, fisicamente, pintando, tirando o mofo, e arrumando, aí eles vão sair, não está fácil, então vamos lá, quero tirar minha carta, vamos lá então, tem um projeto aí, vamos ver, que eu sempre faço, consulta com a Maria, mas principalmente, a numerologia, que é uma ciência exata, o tarô, é esotérico, mas como dá certo, né Maria, vou pensar aqui no meu projeto, e vamos ver, ele é um complemento, do que foi dito numerologicamente, o tarô é só para dizer, vai que é tua Tafarel, está aberto, maravilha, olha aqui, ótima, super positiva, chegando, novos contratos, chegando novas possibilidades, de trabalho, olha aqui, maravilha, essa eu não conheço, essa carta, olha aqui, eu tiro carta com a Maria, mas essa aqui, eu fiquei, sabe quando, que carta é essa, fiquei pensando, é boa? Ótimo, não é boa, é ótimo, é que eu não conheço essa carta, essa aqui está dizendo, novos projetos aparecendo, vou tirar mais uma, tomara que eu conheça a carta, porque eu já sei, é outra que eu não conheço, igual, o complemento dessa aqui, vou tirar outro complemento, então, para aí, olha aqui, que maravilha, essa aqui, maravilha, aqui tu tem um amigo, te ajudando, graças a Deus, tenho muitos amigos queridos aí, dizendo assim, aquele que não é olhudo assim, vai em frente, esse aqui está dizendo assim, vai em frente, tu vai ter convites para, aqui está dando convites, para coisas que tu nem espera, mas convites alegres, convites bons, não, convite triste nem vou, para aí, mesmo convite triste, mas qual é o convite triste, mas o enterro, eu não entro em cemitério, uma coisa que eu não faço, é entrar em cemitério, não deve-se ir nem no nosso inteiro, vou tirar mais uma aí, Maria, vamos ver, não, mas eu quero confirmar, essa pessoa te apoiando, dizendo, ó, tá, não tiro mais então, não, maravilha, agora me dá, são quatro, me dá mais uma, tá, vamos ver então, vamos ver, essa, vai que é tua, Tafarel, olha que maravilha, oportunidades surgindo, maravilhas, e aqui dizendo, com certeza, e oportunidades que tu não espera, são cartas positivas, muito positivas, e oportunidades tão boas, que tu, será que vai, vai, e aqui tem gente dizendo, vai, vai que tá, vai que tá ótima, olha que maravilha, mas também, né, o mundo espiritual, sempre me ajudando, né, Maria, sempre me ajudando, graças a Deus, a naja tua, tá escondida, não tem nem naja, gente, vou falar aqui da promoção, do restaurante Cantor, ele tá dando uma cortesia, pra primeira pessoa, que ligar, amanhã, se ligar amanhã, hoje não dá, né, porque o nosso programa, passa a noite, então tem que ligar amanhã, das dez, às duas da tarde, pro restaurante Cantor, que é o melhor sushi, do centro, então ligue pra ganhar um almoço cortesia, que vale muito a pena, é delicioso, é o melhor sushi do centro, quem gosta aí, da culinária japonesa, como eu, né, que amo, além de ser muito saudável, então, 33 25 8888, 33 25, anota aí, pega o papel lá, que eu te espero, 33 25 8888, e a semana que vem, vamos voltar com tudo, dando palpites na TV, com assuntos bem engraçados, pra gente rir bastante, se alguém quiser participar, do dando palpites, divulgando, a sua empresa, e também fazendo parte, do nosso grupo, mande uma mensagem, no meu face ali, mensagem privada, tá bom gente, entrem ali, Marília Busato, Busato S2T, e mandem uma mensagem, que aí eu vou te convidar, com muito amor, muito carinho, tá bom, e vou te esperar, no dando palpites, Maria, então, até a semana que vem, até a semana que vem, obrigada.